Bom dia a todos, estamos aqui no Nipon.clube e comigo o Marcos Yamada, realmente um ícone no tênis de mesa no Brasil todo. E bom dia Marquinhos, tudo bom? Bom dia, Yuxiu, prazer imenso estar colaborando com a campanha sua de divulgar um pouco mais o esporte. Pretendendo falar alguma coisa sobre a nossa modalidade. Marquinhos, como é que está o tênis de mesa no Brasil? O tênis de mesa atravessou várias fases. Eu diria que a primeira foi com o Grande Biriba, foi o maior jogador de todos os tempos na década de 60. Depois era Cláudio Cano, que todos devem lembrar, que foi um atleta exemplar, que faleceu nas vésperas da Olimpíada de Atlanta. E a terceira etapa foi com o Goiama. Essas são três gerações de tênis de mesa que o Brasil teve grande sucesso. E a gente aguarda que, com essas etapas da Liga Libro Brasileira, surgem novos talentos. Tanto que hoje, uma das melhores atletas do país, Carol Kumahara, foi fruto da Liga Libro Brasileira. E hoje está despontando o cenário internacional. Como é que você vê a participação da comunidade Libro Brasileira no tênis de mesa ali do Brasil? O tênis de mesa tem uma raiz muito forte na colônia japonesa. O Japão dominou a modalidade durante anos. Foi um esporte popular, um esporte que realmente o japonês abraçou. E perdeu essa hegemonia há uns 20 anos atrás, para a China. A China hoje domina o esporte. Porém, o Japão fez um plano de 10 anos e começou a colher os resultados ultimamente. O último campeonato mundial foi em terceiro lugar. E voltou a ser uma grande potência e uma nova geração de mesatenistas do Japão, que começou realmente a fazer sucesso. E no Brasil não foi diferente. Com a imigração há 100 anos atrás, os japoneses aqui difundiram muito o esporte. Tanto que hoje, os melhores jogadores do país são da colônia Nikkei. E isso se deve ao fato dos nossos avós, dos antecedentes, dos antepassados, que realmente apoiaram o esporte e fizeram com que ele fosse popular no país. Um exemplo bem claro disso é que hoje 95% do mundo joga no estilo clássico. E só 5% joga no estilo caneteiro. Já no Brasil, a empunhadura caneteira é utilizada muito. Por quê? Porque influência de colônia japonesa. Então, essa é a prova de que a colônia é muito forte na divulgação do esporte. Agora, a sua família também anda vendo três de meses também, hein, Marquinhos? Conta pra gente aí. Eu sou suspeito pra falar, né? Eu tô há 40 anos no meio, abandonei minha carreira de dinheiro, estado de viver dois esportes três de meses. E graças a Deus tenho uma filha hoje que é a número 2 do país. Realmente é indiscutível a qualidade técnica. No último campeonato mundial ela aprovou em 5 vitórias consecutivas. E um filho maluco por tênis de meses que também tá chegando lá e realmente é um dos melhores atletas juvenis do país. Então eu tenho a satisfação de ter dois filhos no esporte. Deixar frisado que eu nunca o obriguei a praticar. Foi uma coisa natural. Eles fizeram todas as modalidades. E agora realmente vão fazer o esporte... Vão ver se eles vão vingar mesmo, se vão seguir como profissionais do esporte. Até porque a sua esposa joga o voleibol, né, Marquinhos? Também foi um ícone aí do voleibol feminino da colônia japonesa. Realmente acho que quem é do voleibol já ouviu falar dela, que é a Nancy Toshi. Era fantástica, cortadora, pertencia a seleção paulista e titular na seleção paulista universitária. Então não é fácil jogar uma seleção paulista meio de gaijins, né? Atletas de 1,80m, 1,90m. Foi titular, foi saída de rede. Marquinhos, olha, tenho um prazer muito enorme de poder fazer parte do rol dos seus amigos. E agradecer muito o apoio que você está dando ao tênis de mesa, em especial à nossa comunidade. É, e o Chiu é um ícone também do esporte, porque ele abraçou o futsal, o voleibol, o xadrez, o tênis de mesa. Espero que ele venha a abraçar mais modalidades. E é um louco como eu, né? Ele aposta muito no esporte, ele sabe que através do esporte a gente pode melhorar muito a condição social do país. Então eu vou sempre apoiá-lo, sempre que for essa parte do esportivo. Ok. Então, Marquinhos, muito obrigado, viu? Obrigado por você pela oportunidade e espero ter colaborado com alguma informação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.